O que é a história da espécie? Mas o que eu estou falando é que você pode continuar a manter esse registro completo da sua história de vida, de onde você veio, onde você nasceu, o que aconteceu no caminho da sua vida e, ainda assim, manter esse registro num corpo que não é seu. Ou, o que eu apresentei ontem, incorporar como parte desse registro artefatos, ferramentas artificiais que o seu cérebro construiu ou outros cérebros humanos construíram como parte de você. Então, quando a gente usa o BlackBerry, o telefone celular aqui na cintura, ele vibra o tempo inteiro. Repara o que acontece se um dia você esquece de pôr o telefone na cintura. Você sente que tem algo errado, está faltando, é como se faltasse um pedaço de você. Porque aquilo é parte de você. Cada vez mais a tecnologia que a gente desenvolve está se incorporando como extensão do modelo de corpo que o cérebro tem. Então, iPods, fones, celulares, rádios, mouses, computadores, tudo o que a gente usa como ferramentas no nosso dia a dia, estão passando a ser parte de nós. Então, realmente, a nossa evolução está mudando, está continuamente mudando. E a história evolutiva da nossa espécie está sendo alterada pela capacidade tecnológica do nosso cérebro, de desenvolver tecnologia.